Segue lá no Instagram, arroba DJ Kathleen, o DJ das comitivas Nos permitir de amar, sermos felizes E fazer da nossa história como na cena de filme Caminho de vela sobre o mar, tirinho molhado de areia Vamos de frente ao mar, baila minha sereia Caminho de vela sobre o mar, tirinho molhado de areia Vamos de frente ao mar Eu sei, nosso momento vai ser eternizar Cafézinho na cama e muito amor pra dar E muito amor pra dar Eu sei, nosso momento vai ser eternizar Cafézinho na cama e muito amor pra dar E muito amor pra dar Uh, 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 uh Jardim botânico E o cheiro é de ós E um buquê anônimo No bilhete uma proposta Vamos nos permitir Jamais sermos felizes E fazer da nossa história Como na cena de filme Caminho de vela sobre o mar Cheirinho molhado de areia Vamos de frente ao mar Bailar minha sereia Caminho de vela sobre o mar Cheirinho molhado de areia Vamos de frente ao mar Eu sei, nosso momento vai ser termis A cafezinho na cama e muito amor pra dar E muito amor pra dar Eu sei, nosso momento vai ser termis A cafezinho na cama e muito amor pra dar E muito amor pra dar Eu sei, nosso momento vai ser termis Legenda Adriana Zanotto